E aí galera, eu também estou aqui no canal Gaja Riet, fazendo Riet junto com o Sanha Keori e se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e vamos para o vídeo E aí galerinha, aqui é o San, você já conhece, avisando a vocês que nós não vamos fazer mais Riet lá no canal Rambo Clips agora é só Riet aqui de Gaja Life no Gaja Riet, entendeu galerinha? E hoje nós estamos com convidados especiais, e hoje nós estamos aqui com eles do Knuxo Noiaba É isso aí mesmo é que eu falei, e eu não sei direito, mas eu acho que é do Knuxo Noiaba Ah não, Knuxo Noiaba Ouça é Knuxo Noiaba, esses são Zenitsu e a Nezuko Eu sou o Zenitsu, e essa daqui é a Nezuko Legal, parece que ela não fala não né Zenitsu E ela não está muito legal aqui no estúdio não, parece que ela está se sentindo incomodada Espero não perder muito tempo, produção, põe o Riet na tela O céu dessa terra Já foi tão azul Mas essa nova era Mostra um planeta dominado apenas por cajus Estavam tão tranquilos só até escutar O nome do Knuxo Noiaba Nossa, a batida da música ficou boa E o chamado do amanhã Que irá proclamar que escutar surgirá E se vocês terão ataque de um bando de rodãs São, que impostos são esses? Esse daí são os cajus E eu já não me assusto com essas coisas A vida virá Quando o mar fica vermelho Surgirá Uma espécie que não conhecem Entrando em ação Ele não pode sair da água ainda Pois ele está em constante evolução Esse daí é bem o Godzilla, né? Eu tenho certeza Eu tenho certeza Eu tenho certeza que é ele Eles estão rindo Uma poeira vermelha sempre está presente Então o medo é Tão crescente Aguático, afíbil ou terrestre Essa não é minha forma final Uma catástrofe pode te matar Esse é o ponto singular Nossa, eu não sabia que o ponto singular era o Godzilla A gente tem muito riete aqui do Godzilla no canal Eu tô fria correndo pelo chão Inflamável ao ponto de uma combustão Achou que me derrotaram no seu dia de sorte Eu vou ter mais forte Lembrando a poeira vermelha por toda a cidade Tô que o chão está perdido Eu não sou qualquer caju que encontrou por aí Aliás, a gente Eu acho que você conseguiria ganhar do Godzilla O Levi disse que conseguiria Conseguiria ganhar Não sei se você consegue enfrentar Que você tem um negócio de respiração, né? Um negócio aí de respiração Que eu vi o Tanjiro cortando uma pedra Esse negócio de respiração Eu acho que não conseguiria não ganhar do Godzilla Sam, esse dan é o universo de Godzilla Não tem como juntar os dois Mas com certeza se ele aparecesse no meu universo Eu cortaria a cabeça dele Música Galera, quem assistiu aí Ponto Singular Eu não sei nem o que é esse negócio de Ponto Singular Coloca aqui nos comentários Eu não sei se foi um filme Não sei se foi um quadrinho ou um mangá Diz aí pra mim, galera Colocando aí nos comentários Música Gente, que robô é esse? Eu nunca te ouvi E se você se conhece Coloca nos comentários Não sei não Posso voltar Tô um ponto singular Tô um ponto singular Porque em volta da terra Monstros estão surgindo Dos céus do oceano Eles estão vindo Tô uma poeira Bebelha sempre está presente O medo é Tão crescente Aquático Sibiu ou terrestre Essa não é minha forma Afinal Uma catástrofe Pode te matar Esse é o Ponto Singular Gô 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 Ficou muito bom Ficou muito bom Deixa nos comentários Se você gostou Não esquece De deixar o like E até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau Tchau